e vamos tomar um cafezinho olha que coisinha mais linda essa xícara gente já vem até com pratinho embaixo a não vamos colocar aqui uma catleia e que eu vou te mostrar como é que nós não vou montar esse vaso hoje Olá eu sou William Gigo nós estamos no nosso canal falando de Orquídeas com Gigo pessoal olha que coisa mais linda essa xícara de cerâmica esmaltada tá ela já vem até com o pratinho mas não gente não vai ficar bonito né nesse caso esse vaso é grande tá bom então nesse caso eu aconselho que você utilize aqui Orquídeas que dão grande desenvolvimento para você poder aproveitar o vaso todo tá bom vou deixar o pratinho aqui de lado porque eu sou tão atrapalhado né daqui a pouco eu quebro ele esse vaso gente ele não vem furado tá na verdade o objetivo dele é você colocar aqui dentro uma um arranjo de vaso de plástico ai plástico não pelo amor de Deus né ó vou mostrar ele de perto com outro com a outra câmera vocês poderem ter uma noção ó isso aqui não é porque tá estragado não viu gente é um detalhe mesmo da da porcelana tá bom olha que linda que ela é é uma uma xícara tá e eu comprei esse vaso em Porto Ferreira esses vasos você consegue encontrá-los pela internet lá em Porto Ferreira tem várias lojas que vendem só você procurar aí no site você vai achar várias lojas que vendem pela internet tá bom olha que coisa mais linda hora que eu vi não falei é isso só que é um vaso grande tá gente ó vou mostrar aqui para vocês e tem prática praticamente aí uns nove a dez dedos de altura tá bom então largo né ó tem mais ou menos aí o que uns nove dedos de diâmetro você tem uma noção mais ou menos do tamanho dele então é bem grandão mesmo então o gasto de material aqui vai ser um pouco maior beleza vou colocar no fundo desse vaso gente resto de telha tá de telha opa já tá caindo aqui resto de vaso quebrado quebrei tudo vou colocar ela aqui dentro para que o ilha para ajudar no processo coamento de água tá bom isso que é o objetivo mostrar aqui na outra câmera para vocês olha aí ó tá bom então para você ter uma noção do da questão da profundidade eu vou deixar ela aqui ligada outra câmera se eu consigo achar a posição ó vou deixar assim para vocês poderem ver essa essa situação eu vou colocar aqui dentro gente agora a casca de pinos tá bom que é o nosso famoso toquinho tá ó porque o ilha porque eu quero dar uma estrutura bem grande para ela para ela sentir a questão da presença da madeira beleza pronto ó então já tá bem estruturado vamos dizer assim que sobrou uns quatro dedos de altura tá bem então quer dizer que você já economiza aqui na questão do substrato eu vou deixar esse vaso um pouquinho de lado porque eu vou te mostrar aqui aqui essa cateleia purpurata que eu já mostrei aí no nossos nas nossas redes sociais a floração dela dá mais que você me segue aí no canal você não me segue no canal não acredito então você já corre lá já se inscreve no canal aperta sininho e não vai esquecer dá o like olha lá o like é um ato de amor é essa cateleia purpurata ela floriu recentemente ó eu queria mostrar uma coisa para vocês vamos só colocar aqui na câmera primeiro vocês poderem ver ó ela já tá dando aqui ó o desenvolvimento para uma nova orquídea tá vendo então a gema dela que já tá desenvolvendo vai bater não e gente ó bem de levinho vocês poderem ver se eu consigo chegar bem pertinho da câmera ó aqui tá a gema tá bom tá tá em desenvolvimento na verdade tá saindo uma outra gema aqui do lado dela aqui ó pode ser que ela até de duas florações tá eu vou tirar ela do vaso de plástico obviamente aqui ó ela tá ela tá super enraizada eu comprei ó infelizmente aqui vai ter que machucar tá não tem como e algumas raízes vão acabar quebrando e eu comprei essa orquídea já tava nessa situação tá comprei ela num orquidário aqui de uberaba mesmo eu tô em uberaba minas gerais é uma orquídea que já deu e provavelmente aqui já tá já deu a terceira floração dela né então é uma orquídea que já deve ter aí o que uns 4 5 anos provavelmente nunca trocaram ela o substrato né então realmente chegou o momento de tirar precisa fazer divisão dela William não não divisão não nossa tá difícil para tirar aí ela deve tá super presa no fundo beleza ó deixa eu tirar o nome dela aqui em cima mesmo vamos tirar tudo isso por que que você troca o substrato William eu troco gente porque se é uma orquídea antiga esse substrato já tá velho tá bom vamos dizer assim ele já não tá contribuindo com muito nutriente para ela então se ela já tá no novo desenvolvimento não significa que o substrato tá bom William não não significa necessariamente não tá procura soltar um pouco das raízes tá deixa as raízes livres ela tava presa dentro do vaso de plástico essa orquídea não dá para vocês verem mas eu fiz irrigação tem dois dias como tava no vaso de plástico ela ainda tá úmida tá vendo então se eu faço irrigação todo dia que que vai vai começar acontecer vai começar a apodrecer e as raízes tá ó ela tá só no substrato não tem nada de esfagno eu não vou fazer corte apesar que eu poderia cortar um pouquinho dessas raízes que estão para trás aqui ó tá mas eu não vou fazer nada disso vou deixar essa raiz aqui quero que ela sinta o mínimo possível tá bom única coisa que eu vou tirar bem dela mesmo é o substrato velho eu quero que ela sinta o substrato novo William como você tá pegando ela aí no momento do desenvolvimento da gema significa que o ano que vem vem com certeza ela vai dar te dar floração não 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 porque mudança para a orquídea é uma mudança que causa para ela muito trauma e pode ser que floressa pode ser pode ser que eu dê sorte mas eu não garanto tá nós estamos em 2023 então eu tô esperando uma floração de uma orquídea adulta para 2025 tá 2024 não espero nova floração dela não porque ela vai sentir essa questão da mudança tá aí eu não preciso cortar nada vou trazer o vaso de novo vamos colocar ela aqui dentro para gente ter uma noção e aí ó e aí tá super bem colocado ó vai dar super bem o desenvolvimento dela tá bom só que na verdade eu vou deixar a parte traseira para onde tá a alça do da xícara tá mas antes disso vou colocar aqui no fundo um pouquinho do nosso mix você já viu aí no canal como fazer esse mix se você não quiser comprar ele pronto então dá uma olhadinha você consegue fazer isso com produtos que você acha em lojas que vende material de jardinagem não há necessidade de você comprar ele pronto tá e no meu caso para mim é mais fácil por causa do canal eu trabalhar com ele pronto tá gente isso que vocês veem quando eu vou fazer já tá tudo prontinho mas é porque para mim é mais fácil mas também você consegue montar porque pode ser que aí na sua região você não encontre e aí ó lá legal pronto é isso aqui que eu quero tá eu quero que ela fique aqui atrás ó fique nessa posição e aquela de o desenvolvimento porque você vai deixar esse espaço vazio porque no espaço vazio é onde ela vai crescendo tá bom você vê que ela tá sempre gerando uma nova haste sempre pra frente tá então eu preciso deixar o espaço vazio para ela para ela poder se desenvolver o que você vai colocar nesse espaço vazio primeira coisa vou colocar mais do mix vou fechar ela enchendo comigo então como o vaso é grande o o gasto de material aqui é muito grande viu gente o gasto de material aqui é bem grande se você pegar um vaso menor uma quantidade menor né com uma orquídea menor como a minha orquídea é grande eu pensei em um vaso grande para ela tá para evitar novamente o replantio vai acontecer dela crescer aqui começar a pegar aqui de fora igualzinho aconteceu com o vaso de plástico vai aí nesse momento quando ela tiver nessa situação que vai demorar muitos anos né as pessoas falam não é amanhã não não é amanhã não tá vai demorar muito tempo e quando chegar nessa situação aí você pode pensar no processo de divisão tá bom só que aqui gente vai acontecer uma coisa aqui um pouco ruim em termos de beleza vou te explicar porquê porque a minha orquídea como ela é muito grande e não tem os arames de sustentação eu não tenho onde amarrar ela tá então o que que eu vou precisar fazer eu vou precisar passar o arame aqui tá bom então por um tempo até que ela sofra o processo de enraizamento ela vai precisar desse arame eu queria ver se eu consigo passar aqui pelo menos umas duas voltas deixa eu passar primeiro depois eu mostro para vocês tá então aqui no começo ela não vai ficar muito bonito não por causa desse arame mas até ela sente que ela pode ser é que ela já sofreu o processo de enraizamento que é o que aconteceu ali no vaso de plástico né ela não tá com nenhum tipo de arame preço tá se eu tivesse uma outra pessoa para me ajudar ajudava bem né mas na mão sozinho então vou vim cá vou passar o arame trançado não passa e torce nessas hastes tá não faz tipo de coisa por que o ele é porque ela sente tá se você fizer isso ela sente ela sente não gosta consequentemente começa aqueles processos de escurecimento de haste aí você acha que a orquídea tá morrendo aí começa a mandar mensagem com o filho ele é do céu você explicou lá mas a orquídea minha tá morrendo né não tá morrendo não é porque você passou em volta ela sentiu esse processo consequentemente ó deixando ela presa aqui embaixo aí ó legal pronto agora aqui gente eu vou fazer uma coisa que não é você pode fazer tranquilamente porque como é catleia ela gosta de umidade tá então eu vou colocar aqui um pouquinho do esfagno porque o ilha porque o esfagno com o passar do tempo que que vai acontecendo ele vai secando ele vai ficando duro e consequentemente ele me ajuda no processo de estruturação da orquídea entender o raciocínio então além de ele jogar umidade para dentro da orquídea no processo de irrigação e manter ela um pouquinho úmida que é uma coisa que a catleia gosta não excessivamente mas ela gosta ela vai me ajudar no processo de estruturação tá bom então aqui ó que não tinha no vaso de plástico porque tá no plástico entendeu aí é muita umidade para ela como eu estou jogando num vaso de cerâmica apesar da cerâmica estar esmaltada ela não vai segurar tanta umidade como segura o vaso de plástico consequentemente se eu molhar agora não vai passar o esfagno cobrindo e sufocando ela tá bom não faz tipo de coisa deixa eu mostrar aqui na outra câmera para vocês verem como que ela ficou tá ó tá aí ó tá bem estruturadinho aqui tá o esfagno ela tá presa tá ela tá presa até eu vou fazer uma coisinha aqui ó vou passar um pedacinho de arame para segurar um arame no outro aí ó pronto então ela vai estruturar porque que você deixou esse arame solto aí atrás porque aqui o que que eu vou colocar a plaquinha e o que que tem de importante na plaquinha a data né esse pedaço de arame que tá aqui atrás eu vou colocar a data que por sinal eu esqueci de colocar ontem então eu vou já pôr aqui hoje vou colocar aqui a data vou colocar aqui ó por que que você precisa da data? por causa do nome? não não é por causa do nome é por causa do acompanhamento do desenvolvimento dela você não fez o replantio com ela adulta? então quando que você tá esperando que ela dê a floração? em 2025 eu vou lembrar lá em 2025 que eu plantei essa orquídea? mas de jeito nenhum não vou lembrar mesmo então se eu não vou lembrar o que que eu preciso fazer? colocar a plaquinha pra eu fazer o acompanhamento tá 2025 ela tem que florir? tem que florir ó vou voltar aqui com o pires aaaaaaah ahahahah vigou bonitinho não vigou? ficou lindo gente isso aqui a hora que ela der a floração com o vaso na forma de um pires não vai ficar bonito demais gente o pessoal vai ficar louco isso aqui pode pensar até em presente natal olha que coisa mais linda se você achar uma cateleia florida aí você pode até fazer o replantio não devia porque normalmente orquídea quando tá com flor a gente não mexe mas se é pra você fazer aí um vaso pra dar de presente depois que a flor morrer aí o ano que vem ela fica aguardando o próximo processo processo de adaptação e floração aí quando você faz o replantio com flor não mexe muito não tá? não fica tirando substrato não só pega do dentro do vaso do plástico e coloca aqui dentro não faz nenhuma transformação com ela não porque se não ela sente pode ser que a flor morra mas ela tá num ótimo desenvolvimento ela vai embora ah gente você vai dizer que isso aqui não merece um like não acredito gente não acredito não esquece de se inscrever não deixe de apertar o sininho tá bom? coloca aí nos comentários se ficou alguma dúvida alguma pergunta e não deixe de nos seguir nas redes sociais toda vez que floresce eu sempre coloco lá pra vocês pra poderem ver tá bom? é muito lindo gente lindo, 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 lindo com certeza é um excelente presente aí que se você quiser dá pra alguém tá bom? ah, mas ficou feio com esse arame coloca um pouco mais às vezes de casca de pinos às vezes ela segura um pouco mais às vezes não tem necessidade de colocar o arame tá bom gente? era isso espero que vocês estejam gostando fiquem todos com Deus um grande abraço até a próxima